Expo Cruzeiro 2017, entrada branca todas as noites, parque de diversões, praça de alimentação, com rodeio e show todas as noites. Dia 24, Jean e Júnior. Dia 25, Mamute. Ah, compadre, eu te dou cobertura, se um homem chegar, nós embola na luta, parceira, parceiro, e eu vou você. Dia 26, às 5 da tarde, banda Anima Kids. E no dia 26, ela, Bruna Viola. Aprendi a tocar viola e não tive professor. Fiz esse pagode novo, só pra mostrar meu valor. E dizer algumas coisas que um dia alguém me contou. É um ditado muito certo, já dizia meu avô. Na boca de quem não presta, o que é ré bom não tem valor. E no dia 27, a final do rodeio com ele, narrando, comentando e emocionando, Marco Brasil. Expo Cruzeiro 2017. De 24 a 27 de agosto. Presidente, Nelson Totti. Cobertura, portal Jiba Notícias. Realização, Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste. Na administração, Beto Sobrinho. Cuidando bem da nossa gente.